Olá, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Então, meus amores, tô dando início aqui, né, a mais um vídeo aqui pro nosso cantinho, né, voltei. E, minha gente, depois de quê? De três meses, né, porque eu apareci aqui gravando um vlog, né, mais ou menos, um vlog, quando a Eloise fez um meizinho, ela já tá fazendo hoje quatro meses, né, tá aqui ela, né, veio pra cá, Daiane, e tá todo mundo aqui, a Cíntia tá se ajeitando, vai trabalhar, e eu vou começar a minha lida aqui, né, que eu já tenho entrega pra fazer de encomenda, de festa, e vou aqui mesmo, tô na correria, levantei, já tomei um banho, já coloquei a touca, porque assim, eu já acordo de touca, né, mas é isso, né, então, minha gente, bora comigo, né, ver o meu dia e aí o que eu tô fazendo durante o dia. Minha gente, agora eu vou tomar café, vou fazer uma crepioca, pedi pra Daiane comprar ali uma farinha de tapioca, que nem uma goma de tapioca, pra mim fazer, eu vou fazer uma crepioca, vou me tomar café. Ó, minha gente, aí agora eu vou quebrar aqui dois ovos, tá? Se quiser, pode colocar um queijinho, eu não vou colocar queijo não, porque eu vou colocar requeijão quando finalizar, né, eu vou colocar dois ovos e três colheres de goma de tapioca. Essa goma, eu nunca usei dela não, não sei se ela, ela é meia escura, sei lá, estranha. É bom lavar depois essa goma, ajuda aí. Lava ela, sabia que lava? Hã? Seca assim. Ó, minha gente, eu coloquei três colheres de goma de tapioca, aí agora é só misturar. Aí na minha crepioca eu não coloco sal não, porque eu vou usar requeijão, e o requeijão já tem sal. Aí agora é só misturar aqui. Ó, minha gente, já misturei, ó, bati bem batidinho, né, pra não ficar com muito cheiro de ovo. Né, se vocês quiserem, pode tirar aquela pelezinha do ovo também, até que eu esqueci de tirar, eu gosto de tirar. Aquela pelezinha que fica sobre a gema, que dá o cheiro, né, do ovo, mas infelizmente hoje eu esqueci de tirar. E vai ser assim mesmo, ó. Aí agora eu vou levar pra frigideira. Ó, minha gente, aqui tá, né, nossa panela já tá meia quente. Aí agora eu vou só derramar aqui, ó. Não coloquei óleo, nem margarina, que essa é antiaderente. Ó. Aí eu vou só deixar aqui um pouquinho. Depois eu... Eu viro, tá em fogo baixo, tá? Em fogo baixo, pra ela ir cozinhando. Depois eu viro o outro lado. Ó, minha gente, já vou virar aqui, né, o outro lado. Com o queijinho, né, com a mussarela, ele fica bem mais gostoso, mas eu não vou botar. Ó, vou deixar agora assado do outro lado. Ó, minha gente, já coloquei aqui, né, ó. Aí eu vou passar em volta aqui da minha crepioca. É simplesinha, né, mas fica uma delícia aí. E, bom, tá assim, minha gente, esse tanto todo, porque derreteu, que... Tá quente, né? Aí derreteu o requeijão. Ó. O restinho aqui, que eu raspei tudinho aqui, né? Raspei até a alma do frasco. Do pote do requeijão. Aí agora, eu enrolo ela todinha, tá quente. Mas eu vou enrolando, ó. Vou enrolar e volto. Ó, minha gente, e assim ficou meu cafezinho, né? Cortei aqui o mamão. É, café. Tá vendo? Aí agora eu vou comer, porque as horas estão se passando, minha gente. E eu tenho tanta coisa pra fazer. Vou comer aqui rapidinho. Vou ver se essa goma é boa do tapioca, porque ela tá com uma cor tão estranha. Ó, minha gente, agora eu vou comer, né? Eu tô com fome. Eu acho que o tapioca é grande demais. Essa massa aqui, ela não é tão boa, sabe? Eu já dei uma mordida aqui, já provei. Mas ela é comível, né? Mas eu gosto, tem uma que eu compro, que ela tem aquele gostinho meio azedo. E fica como se fosse emborrachada. Aquela borrachinha aí, eu gosto assim. Essa não fica. Minha gente, vocês piscaram o olho aí e eu já meti a mão na massa, ó. Preparei aqui uma massa de mini pizza, porque hoje eu tenho encomenda, né? Pra entregar de... É... Sem mini pizza, sem pastel de forno, sem empada e sem coxinha e sem risole. Ou seja, aí eu já tô adiantando aqui, já adiantei as outras coisas. Só a mini pizza que eu vou fazer. A coxinha já tá pronta, risolezinho tá pronto. É... A empada e o pastel de forno. Eu fiz tudo ontem à noite, tá? Na geladeira. Hoje só é assar, tá? Eu já adiantei. Aí hoje só vou voltar pra assar. E a massa da mini pizza tá aqui, ó. Aí eu vou ralar queijo, fazer as coisinhas pra... Pra adiantar, né? Enquanto a massa vai crescendo. Ó, meus amores, eu já botei aqui pra vocês. Com a misturinha aqui, eu tenho duas gemas de ovo, um pouquinho de óleo e orégano, ó. Aí eu misturei tudo. Eu tenho esse pincel aqui, tá, minha gente? Mas eu não gosto de passar porque ele é grande, ó. E as... As empadinhas são pequenas. Aí quando a gente mela demais, aí ele fica grudado, o ovo cola, né? E quando vai tirar daqui, pra colocar na forminha de papel, aí quebra muito, sabe? Aí o que acontece? Eu faço assim com o dedinho, não. Fica só aonde eu quero que ele fique, né? Isso. E meu dedo tá limpo, tá, minha gente? Que eu já lavei as mãos, ó. Tirei o anel. Tá vendo? Então, meus amores, fala aí pra mim. Na cidade de vocês. A quanto vocês acham, assim, o valor da empada do salgado de forno? Em geral. Porque aqui eu vendo salgado de forno a 60 reais. Mas eu tô achando que não tá compensando porque o gasto é demais. A margarina que eu uso tá muito cara. Sabe? Aí vem queijo ralado. Vem... Vem... É... A farinha. Vem... Vem tudo, né, gente? Gás. Vem o ovo, ó. Tá vendo que tudo que bota, né? Tudo é gasto, né? Vem o recheio. Aí as pessoas que compram acham caro, né? Eu entendo. Mas a gente que faz tá vendo que tá muito barato. Porque o gasto é muito. Sem contar o trabalho, né? Que dá, né? Ontem eu fui dormir meia-noite, minha gente. Enchendo. Quer dizer, já fui dormir já hoje, né? Enchendo essas forminhas. Fazendo os pastelzinhos de forno. Pra adiantar, né? Hoje já acordei. Tomei um banho. Aí já fui logo tomar café pra cuidar, né? Então, eu acho que não tem jacara. Eu acho, assim, que tá barato, né? Por conta do gasto. Não vale nem o trabalho. Falo mais o gasto. Que é muito, né? Muito gasto. E o trabalho também, né, minha gente? Ó, minha gente. Como eu ia falando, né? Eu vendo a 60 reais. E ainda tem gente que vende mais barato. Só que, assim, eu não sei, né? Se compensa. Porque as coisas tá muito caras. Eu vou te dar amor. 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 Meus amores, apareci aqui para vocês. Minha gente, eu aprontei um agora que eu apenas estou aqui triste, muito triste, porque eu fiz uma coisa que a cliente nem pediu, que foi a empada. Aí eu estava olhando aqui, conversando com a Dayane, que ela está aqui, aí eu fazendo o cálculo que a cliente já pagou. Aí eu dizendo que o cálculo não estava batendo por conta do salgado, no caso a cliente ainda estava me devendo, na minha cabeça. Só, minha gente, que aí eu fui olhar o áudio, que eu já tinha olhado trocentas vezes, aí eu fui olhar o áudio da cliente e estava lá tudo o que ela pediu no áudio, né? E eu fiz essa empada, minha gente, está aqui, ó. Empada, está aqui, ó, já separei, tirei, botei tudo aqui. E aqui, ó, eu vou utilizar para botar os pastelzinhos de forno. Minha gente, me diga aí, me diga aí, ó, pense, foi trabalho e dinheiro perdido, porque ontem eu fui dormir tarde, né, fazendo aqui empada. Dá um trabalho imenso de fazer, a mão a uma, né, eu fiz mais de 100, sempre eu faço 110, 115, que é porque às vezes se quebra, aí eu tenho para repor, né? E, minha gente, trabalho perdido, né, porque não é perdido porque as meninas comem com refrigerante, tem gente que congela ela, né, para utilizar depois. Só que eu não gosto de congelar, eu gosto de fazer assim e entregar logo, está entendendo? Olha para aí, minha gente, trabalho, que é trabalho. Seguimos assim, ó, está aqui secando o franguinho para fazer o estrogonofe. Aqui, ó, purêzinho de batata e, ó, estamos adorando um alhozinho para fazer um arroz, um arroz, né, um arroz refogado, um alho na cebola. E aí, se ali está a água fervendo, né, e aqui, minha gente, ó, tem pastel. Só o almoço está pronto, estou comendo aqui um pouquinho de arroz, purê e estrogonofe. Estrogonofe está meio branco aqui na câmera, mas porque está diferente a cor, mas está gostoso, tá, minha gente? Vamos almoçar? Vamos embora, aí eu vou comer aqui porque tem muito serviço pela frente ainda, minha gente. Ó, minha gente, já fiz aqui, ó, está tudo aqui as mini pizzas, eu não mostrei para não... Porque está muito corrido, minha gente, ó, está vendo? Aqui tem mais, ó, está vendo? Tem aqui embaixo, ó, todos foram 100 desses daqui que eu fiz. Aí, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no forno, né, para pré-assar e depois vou fazer a montagem, né, botar o recheio, queijo, presunto. Vou fazer de calabresa e de frango com catupiry ou com queijo, né, a azeitona, vamos ver. Então, minha gente, ó, já ficou pré-assada, né, a nossa massa da mini pizza. Aí, agora, eu estou aqui, ó, com os ingredientes do recheio. Esse daqui eu não vou usar agora, não, azeitona. Aqui eu tenho queijo, mussarela, né, linguiça e o molhinho do tomate. Tem o orégano também que vai por último, né, que eu vou colocar. E vai ser só esse o recheio, tá, minha gente? A pizza, a mini pizza, ó. Aí, eu vou começar aqui, já. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. A montagem, né, da primeira bandeja de mini pizza, ó. Essas aqui já estão pré-assadas. Tem mais duas bandejas no forno e uma ali em cima da pizza esperando pra ir pro forno também. Ó, pessoal, ficaram assim as nossas mini pizza. Essa aqui eu fiz com frango, mussarela e azeitona, né, e orégano. Essa aqui é da mesma, tá? E aqui, ó, essa é de calabresa. Essa é de calabresa também. Essa outra daqui, ó, é de calabresa. Então tem três, ó, de calabresa, né? Aí agora eu vou colocar no forno pra derreter o queijo e já tá pronto. Ó, pessoal, pastelzinho de forno também ok. Aí a Dayane tá fritando ali pra mim as coxinhas e os risoles, né? E eu tava aqui terminando as mini pizza, minha gente tá apaixonada. Ficou perfeita, ó, tá vendo? E os pastelzinhos também. Ó, pessoal, as coxinhas também já ficaram prontas. Aí agora eu vou... A Dayane tá fritando que assou tudinho. As coxinhas, ela fritou, né? Porque aqui a gente fala assar, fritar, pra gente é a mesma coisa, né? Mas assado é de forno. E frito é no óleo, né? Então foi frito. É... A Dayane quem fritou tudinho, ó, tá tudo sequinho, tudo perfeitinho, minha gente. Tá vendo? As coxinhas, agora eu vou tampar, né? Pra colocar ali. Essa foto é só o risole mesmo e pronto. A pessoa tá como aqui, minha gente. Só o rasgão da tapa do Batman, porque tô cansada, tô exausta. Aí eu vou acabar aqui e vou tomar um banho, né? Porque tá muito calor. Muito calor mesmo. Vou tomar um banho e depois dar banho nas meninas, né? Cuidar nas meninas. Aí a Dayane, eu disse a ela que não era nem pra ela vir. Eu tinha falado com ela. Vem não, Dayane. Aí ela disse, eu vou, mãe. Aí ela veio, ó. Se ela não tivesse vindo, aí era que ia ser pior, minha gente. Porque ela já me ajudou bastante, né? Ó, pessoal, tô aqui fritando. Já fritamos aqui, ó. 150 salgado, né? Mais de 150 salgado. O óleo tá assim, preto, porque é a farinha de rosca, né? Não é o óleo, é a farinha de rosca ali no fundo. E, minha gente, eu comprei aqui, ó, essa... Essa panela aqui, né? Essa fritadeira, né? De salgado. Que a minha, aquela outra, tava muito velha e... Bem acabada, né, minha gente? Porque o óleo com fogo, né? Ele... Acaba muito as coisas. Só que eu comprei essa, essa é a energia mesmo. A energia tá vindo... Pense... Tá vindo estourando quase o contador de energia. Mas, eu tô usando essa, que é a energia, né? Não é a gás. E... Tô desenrolando, né, minha gente? Por enquanto, ela é boa, porque ela tem, assim, essa parte aqui, branca. Não sei o nome disso aqui, mas ela não queima muito, né? Por conta que é... Na energia, no fogo queimava mais. Aí, tem que tá todo dia, areando, minha filha. Pense o trabalho que dava, minha gente. Daiane, que tava fritando, tá pessoal? Mas, a bebezinha dela tá agoniada ali, que ela tava no carrinho. Com a Ketra. Eu não mostrei ela, porque aqui tá muito quente. Aí, ela tá só de fralda e calcinha. Não tá de blusinha, né? Eu não vou mostrar agora, não. Quando a Day... Vestir uma roupinha nela, eu mostro, tá bom? Mostro ela pra vocês verem como ela tá. Ó, pessoal. Como tá aqui, já finalizei as encomendas. Graças a Deus. Volta só, moça. Vem buscar, ó. Tá aqui quentinho. Nosso risolizinho. Que agora mudou o formato, ó. Agora tá assim, né? Bem diferente. Eu mudei o formato. Né, minha gente? Mas tá perfeito também. Bem sequinho, ó. Bem sequinho, crocante. E bem cremoso por dentro, né? E esse risolizinho aqui é de misto. De queijo com presunto. E orégano também. Ó. Ficou assim, né? As coxinhas, como vocês já viram, né? Os pastéis de forno. E esse daqui. Ó, pessoal. Quem tá aqui? É a Elô. A Elô. Eita. É a Elô, é? É a Elô. É? Cadê a Elô? Fala oi pro pessoal. Fala oi. Oi. Diga oi, pessoal. Fala, Elô. Fala, Elô. Vai rir, não, é? É. É. Fala, Elô. Se assustou, minha gente, ela com a zoada. Ó, ela riu agora, hein? Ela se assustou com a zoada da moto. Eita. Tá vendo, pessoal? É quatro meses hoje. Eu acho que a gente vai fazer um... Um bolinho pra ela, né? De mês-versário. Mas só... Lá pro meio da semana. Porque foi corrido hoje. Aí não deu pra fazer. Mas só eu dei a ele comemorar, né? E aqui, ó. É a cabeluda, ó, minha gente. Vou agora encarar essa fera aqui, ó. Ó pra isso, minha gente. Kevli, olha pra cá. Kevli. Kevli. Fala oi. Ela tá com vergonha, minha gente. E a Kevli tá assim, ó. Como vocês estão vendo, né? Tá vendo, minha gente? A Kevli não. A Elô. A Eloísa. É tanto menino que eu esqueço. Troco de nome. Que é muito. Oi, pessoal. Bom dia. Apareci aqui pra vocês. Hoje já se passaram dois dias, né? Que eu comecei a gravar esse vídeo. E já passou dois dias, minha gente. Eu acabei de acordar. Né? Esqueci que não tinha finalizado o vídeo pra vocês. Estava editando. Aí vi que não tinha finalizado e vim finalizar, né? Assim, com essa cara. Mas já acordei. Já tomei café da manhã. Já fiz algumas coisas, né? E agora eu vou finalizar esse vídeo, né, minha gente? Já pra adiantar. Tô sem internet. Desde as cinco da manhã que eu tô sem internet. Ou seja, não vou poder postar agora o vídeo, né? Eu vou terminar de editar. Salvar pra poder postar depois. Quando a internet voltar, tá bom? Então, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, tá, meus amores? Tchau!